E pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série de Batman Lego 3, vamos continuar Se você quiser ver essa série desde o início, vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar E estamos aí com uma meta de tentar chegar a 50 mil inscritos antes do final do ano Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Vamos lá E eu acho que agora é a missão principal Continuar a missão principal Que é aqui Situação constrangedora Eu lembro que os vilões e os heróis se juntaram para combater o Brainiac Vamos lá Sim Vamos ver se é a missão principal Aí é essa mesmo, é isso aí Mais um planeta Ele apareceu dentro do avião, não do nada Os outros lanternas já me avisaram O louco É que a gente foi para esse planeta para pegar ele, ele do nada apareceu ali no avião Vamos ver A treta Ih, rapaz, agora deu ruim Nossa, o trem Situação constrangedora Tá Tá, aqui eu tenho que destruir Vamos mandar Eu não tô gostando disso Tem que apertar o que aqui Peguei Puxa Deve haver um ponto fraco em algum lugar Encontre-o e atire Vocês viram do nada Parou a cutscene A fala da mulher Ah, que mentira Eu preciso do Boa O louco Tá lá, ó Deixa eu vir pra cá Que é o que eu dou de cara com ele Mandei Só mais um Nossa, ó Três tiros Eu preciso de um Aqui Obrigado Olha ele aqui Manda Errei o míssel? Não brinca Tá, tem outro míssel ali Peraí Deixa eu vir pra cá Que eu dou de cara com ele Manda Pronto Vamos ver Vamos cair ali de boa É, realmente Faz sentido Agora são eles Realmente Tipo É a Mulher Maravilha mesmo Não é eles Tocando de roupa Não E ratos Mas ainda dão medo Ei, Rob O louco Virou marionete Oh, interessante Que lamentável Essa ameaça verde Tornou-se um Fantoche gigante Não se preocupe comigo Pessoal Salve-se Desça ele Sinestro Rápido Atrás dele Antes que seja Tardo demais Quem são essas pessoas Não são nossos inimigos São os trovões Indefesos Sob o controle De Sinestro Ah, tá Peraí Só vai continuar Então as pessoas Que estão batendo Essas picaretas São dominadas Pelo Sinestro Então não são vilão Não Vilões Foi mal, amigão Quebra aqui Quebra aqui também Vamos seguir Some daqui Tô batendo no Grand Toda hora Melhor usar o Grand O Grand É um destruidor Isso aí Relaxante É bruto Tá Dá pra quebrar isso aqui? Não Aqui tem um raio ali Que deve ser pra fazer Com a mulher aqui Tem um barulho ali em cima Dá pra ver não Tá, peraí Se eu fizer assim Não vai nada Puxa Tá, peraí Pra cá tem coisa Ah, tá O Batman tem a roupa dele Deixa eu ver Sensor Energia Na verdade Não é esse Eu queria não Pera aqui, cara Nem bati no C E Esses caras Apesar de não ser inimigo Tão chato já Elétrico Mergulho Ah, apareceu aquilo lá Vamos lá Boa Não sei se Faz parte Faz sim Puxa E aí Tá bom, né Manda lá em cima Boa A broca Ali é com o O gigantão Aqui Na verdade Primeiro tem que montar Ele não sabe, né Não é não, meu amigo É pra montar Te falar, hein Monta aí, filho Aí, ó Às vezes Às vezes eu aperto pra montar Ele usa habilidade Boa É Quebra tudo Quebra o chão Tá Tem o item extra Ali, ó Vou tentar pegar Esses itens Estas, mas Não é certeza De que eu vou pegar Todos, não Vamos seguir Vamos ver Tá Tem que ir ali Em cima Nossa Tem um cara gigante Ali Deve pular Aqui embaixo É, realmente Rolou Você viu Como é que Matou ele Pegou na cabeça Deve esmagou No chão Só assim Do nada Ó Tem uma roupa Aqui, ó Mas eu não sei Nem pra quem que é O que é esse aqui O tarde elétrico Do Batman Deve proteger Ah, tá Esse aqui eu já sei Mas não sei Se vai funcionar Contra esses Martelos gigantes Tá Entendi Vamos fazer o seguinte Vamos Usar o tarde De eletricidade Só tem que tomar cuidado Com esse Martelo Corra Não sei Quanto que vai vir Tá Ih, tem uma câmera Ali Quebra aqui Pega a moeda Eu tenho que subir Lá em cima, né Peraí Esse aqui eu já sei Eu tenho que quebrar Esse negócio Daqui a pouco Só que ali dava Pra quebrar No Na mão mesmo Tá Daqui Achei que não dava Pra quebrar Na mão Não Tem que sempre Quebrar tudo Porque vai que Dá pra montar Alguma coisa Boa Tá Aqui só Com o personagem Tá Entendi Aqui Ele tem uma roupa De invisibilidade Não tem não É essa aqui, né Não Peraí Não Volta pra lá Pô Agora não vai voltar Pra ele Aí é brincadeira Volta com o Batman Joguinho Obrigado Ele tem uma roupa Que é invisível Eu não lembro qual que é Não é o de energia Não é esse Esse aqui é o raio, né Inclusive Destrói esse aqui, né Ainda bem que eu vi isso Tá Aqui só com a mulher Será que ele não tem, mano Não dá pra destruir isso Na porrada Rodar Assim Não Eu tenho que burlar ela mesmo Vamos lá Eu sabia Eu apertei E ele só fez aquele barulho Lá do Barulho verde lá Quebra aqui Como é que ele me viu aqui? Vamos desativar aqui Beleza Isso Parabéns Esse cara tudo lá em cima Cadê os outros pessoal? Ah tá Agora é a criança Mulher maravilha agora Mira onde isso aqui E ele mesmo? Boa Então vamos lá Grande Acaba com ele Ô louco Ô louco Olha isso Grande é bruto mesmo Fica aí Ainda fechou ainda É grande Botão 8 Botão 8 Ok Com grande dá pra quebrar, né Boa Certo Ô louco O cara driblou Meu soco Tem coisa pra montar aqui Pegar as moedas, né Nem queria Essa fase deve estar terminando Porque Eu já passei da metade das moedas ali Aqui só com O Lanterna verde Olha ali em cima Que maneiro Cala Cala a boca Eu sei algumas coisinhas sobre medo Você não sabe nada sobre medo, Batman Nada Parece que eles não têm medo de você, Sinestro Aperta rápido Vamos lá, garoto Boa Perdeu medo Não pode ser Vocês são tolos Se não têm medo do Sinestro Eu os farei temer Ótimo tê-lo de volta, Raul Que bom que eu estava aqui Na verdade nós, Lanternas verdes, aprendemos a superar nossos medos O Sinestro não entende isso Esse Sinestro Tá aqui, a gente sabe como é que passa daqui, né Pode vir, vem Só vem Terra moeda aqui Essa aqui Monta Pera tudo Constrói Que isso Uma mão Uma alavanca Ah sim Fez a ponte Eu nem vi que precisava de uma ponte ali Tá Ele tem um negócio pra fazer lá, galera Ó Aqui, ó Aqui Deve ser pegar aquele item extra ali, ó Boa E aí Item Ah, tá Tem mais coisa pra cá, ó Enfim Vamos seguir Oxo, ele tá preso Ah, deixei pra lá, vai É, não assim, né Enfim Ele ficou preso ali, galera Não dá pra quebrar isso, não Mas como é que o Grand vai subir Peraí Tá Aqui ele tá trabalhando, né Então Eu vou ter que pegar o Batman Não Brincadeira, hein Pelo amor Tô errando tudo Aí eu subi em cima desse negócio, né Pulo ali Aí ele Usa a invisibilidade Puxa ali Ali é pra subir, né Já, já A gente vai conseguir Segura Ah Tá de brincadeira Será que dá pra passar pro outro lado já? Acho que dá, ué Tá Sobe É Aí Meu Deus Eu tô Nesse vídeo aqui Tô esquisito, hein Pronto Botão 8 E vamos lá É por aqui que o Grand vai subir É que ele não conseguiu subir por lá Eu vi isso aí Vamos seguir Esse É o seu último aviso Vá Antes que alguém realmente se machucar Olu O cara fez Fiz uma muralha Derra as moedas pra completar As moedas Enfim Bota pouco Tem aquela de mil ali Que vai dar Pronto Tá, vamos destruir Pra ver se tem alguma coisa Pra fazer De construção Por enquanto Não tem nada pra construir Vou pegar o Grand E vou pegar esse aqui E eu jogo Isso aqui é onde Qualquer lugar Moeda, ok Ah, dá pra construir ali, ó Pega aqui a mulher Constrói Lanterna Constrói também É um carro Boa Você acha que aguenta? Já tomou Ô, louco Vamos ver E aí, Batman Pensa Meu Deus Ô, louco Não tem medo de nada Você tem que sentir medo Você precisa sentir emoções, Batman Robin Vai Se machucar Consegui Levou Ó, minigã bruta Ih, meu amigo Já era Já era pra tu Pegamos lá o O anel, né Sim, pegamos Pegamos de vocês Todos Ô, logo Vão vir Brincadeira, hein Já juntamos Todos, né Não me lembro De faltar Algum Adam West Ok Continuar História Vamos ver Terra tá pequena Tchau É difícil Rastrear o Superman Com a terra Redimensionada Tenho medo De nunca mais Encontrá-lo Ih, rapaz Tá, enfim Oxe Bugou ali Vocês viram? Deixa eu ver Como é que funciona Aqui Tá, então aqui É onde o Superman Tá, né Quebrando o gelo Aqui que ele tá Enfim Vamos deixar Pra um próximo vídeo Beleza É Daqui a dois dias A gente volta Pra continuar A história Certo Espero que vocês Tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau